Oi, tudo bem com você? Mano, comigo não tá bem hoje Por que você não tá bem, Mario? Tem muita gente postando aquela bosta da brincadeira do Charlie Charlie Mano, ô Charlie, você tá aqui Você tá aqui Você filma e fala Você é o bichão mesmo, hein, doido Aí, do nada, a caneta mexe Aí, todo mundo Parecendo um abestado, mano Mano, todo mundo sabe que isso Você só assoprar, velho Ninguém acredita, cara Pô, e, mano, vocês é um trouxa Ninguém tá acreditando nisso Mano, na minha sala Um monte de gente fez essa brincadeira Até eu Mas eu já sabia que era mentira Eu já tinha visto um vídeo Falando, tudo explicando Cara, pô Vocês são um bando de trouxa, velho Que tão fazendo essa brincadeira E falando que tá Ai, eu vou morrer Ai, não sei o que Não sei o que Mano, antes de fazer isso Vai orar adeus, seu animal Vai ir pra igreja Vai estudar o seu burro Aí depois Ai, meu Deus, será que eu vou morrer Será que eu vou fazer isso E a band, gente Acredita nisso, velho Até eu tava acreditando Mas depois que eu vi esse vídeo Cara Jesus Onde esse mundo vai parar É gente sendo Meu Deus Hum, dá certo não isso Não tá certo Não tá certo isso Não tá certo isso Tá ligado A pessoa gasta Primeiro Ela gasta a folha Ela gasta a tinta da caneta dela Pra fazer uma brincadeira Idiota Você é um animal Seu animal Você que fez essa brincadeira Ó, você Você que fez essa brincadeira Você é um animal, velho Você é um animal Você é um animal Seu animal Ainda por cima A diretora lá da escola Não vou falar o nome, né Senão vou lá Me fud... Ai, caralho Ela chegou lá na sala Essa folha é assim Quem brinca com isso Ai, levanta a mão Ai, que tá brincando Levanta a mão Eu, eu Eu não quero ver isso Mais na minha sala Porque isso tá tornando Um psicológico E quem pegar com isso Aqui brincando disso Na minha escola Vai levar Suspensão de três dias Olha Mano, ai eu ri demais, cara Eu tava quase pegando A bosta das duas canetas E o papel Pra falar Pra ela Que isso é mentira, velho Isso não é verdade É só você assoprar Seu animal Ai, eu falei Ah, não vou fazer não Deixa eles se acreditarem Nisso mesmo Mano, os cara Preferem acreditar Em demônio Do que acreditar em Deus, velho Uma coisa que vem de Deus Vocês não acreditam, né, cara Mas uma coisa que vem do demônio Todo mundo quer brincar, né, velho Mano, é muito engraçado Parabéns você aí, ô Seu bando de cusão E aí, galera Você que gostou desse vídeo aí, mano É... Esse vai ser o último vídeo Não vou tá fazendo um vídeo De essa bosta aí, não Ou talvez trolando Alguma pessoa da minha família Com isso Pra ela ficar com medo Cara Você que gostou desse vídeo Desse seu like aí, mano Que me ajuda demais Compartilha nas redes sociais Pra todo mundo ver Esse bagulho Que é mentira, cara Todo mundo tá acreditando nisso E sai totalmente mentira Tchau